ó meninas olha como que ficou ele comprou o suporte já colocou e eu fiquei de mostrar para vocês como é que ia ficar ó ele comprou esse suporte aqui ó para o vasinho ficar mais fixo que o último vídeo que eu mostrei para vocês o vasinho estava meio caído então aí ele pagou o que 50 centavos nesse suporte só para ficar mais fixo mesmo e aí ficou desse jeito ficou bem discreto tá vendo não dá nem para aparecer ó e assim o vasinho ficou mais firme Oi gente tudo bem por aí por aqui tá tudo bem bom bora para mais um vídeo hoje que é da terceira etapa da reforma aqui de casa bom essa terceira reforma aqui ela foi uma coisa assim que eu não esperava que fosse acontecer agora eu pensei que fosse mais para frente mais para frente mas Deus foi tão bom que aí meu esposo pegou pesquisou bastante pela internet a gente fomos em lojas tudo e por fim vamos trocar o piso daqui da sala e da cozinha e também do banheiro então depois de pesquisar muito a gente achou um piso com preço bem legal e aí a gente vai reformar aqui né trocar o piso da sala e do banheiro e vou mostrar tudinho para vocês tá bom então se você gosta desse tipo de vídeo já vai clicando aí que gostou se você não é inscrito se inscreve e seja muito bem vindo a esse canal tá bom então bora conferir o vídeo fala oi então bora conferir o vídeo que eu vou mostrar para vocês como é que tá aqui tá bom e o que que a gente vai fazer hoje bom aqui é a entrada ó da sala o filhinho já pegou algumas caixas para a gente poder pôr as coisinhas para lá por quê porque ele não vai arrancar esse piso ele vai fazer o que filho isso vai ser piso sobre piso então ele vai colocar um piso em cima desse entendeu então o que acontece precisa de mais ou menos três dias secando para passar o rejunte então o que acontece não vai poder pisar aqui não vai poder ficar andando com bicicletinha vai poder fazer nada então aí a gente vai precisar tirar tudo as coisinhas então agora o filhinho tá lá ó tirando as coisas do aquário ali da portinha do aquário tem um bebê que acabou de acordar ali ó tá cantando tá cantando e aí a gente vai tirar tudo e olha como que que é o piso daqui olha como que é ó da cozinha também e aí a gente vai colocar o mesmo piso que a gente colocar lá na sala vai colocar aqui na cozinha e no banheiro também tá bom então vai ficar desse jeitinho ó desse jeitinho que tá agora ó entrando aqui essa visão que tem provavelmente daqui a pouco o moço chega aqui ele falou que vai chegar às oito horas e agora é sete e meia e é isso ó o moço já chegou e agora que começa os trabalhos ó 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 Se inscreva no canal Estou trazendo algumas coisas que estavam lá embaixo Na caixa para deixar aqui no quarto do bebê Porque vai levantar um pouquinho de pó Então aí vou ter que deixar aqui no quarto dele Porque já começou os trabalhos Dar trabalho, mas vale a pena, né? Gente, foi um sacrifício achar pedreiro aqui na minha cidade Um sacrifício Tipo assim, a gente chama umas cinco pessoas Cada um tinha um problema Um cobrava caro, o outro não podia trabalhar Por esses dias, só daqui quatro meses Imagina só Então foi um sacrifício Aí minha esposa teve a ideia de colocar lá no Face Aí ele colocou no Face Num grupo que ele tem lá De Guarulhos Aí ele colocou Alguém sabe de algum pedreiro? Não sei o que Aí a sorte que ele achou um Que é irmão É irmão da cliente dele Então tipo, é conhecida Ainda bem, né? Que a gente teve sorte Hoje o dia tá meio chuvoso Eu falei Ai, será que esse homem vai vir? Parecia que tava sonhando Falei Nossa, graças a Deus que ele veio Mas então é isso Eu vou mostrando cada detalhe pra vocês Tá bom Esse é o piso que a gente escolheu pra pôr E aí a gente tá olhando aqui Se vai querer o rodapé branco Ou assim mesmo Do piso Mas eu achei que ficou bem legal Assim, ó Do piso mesmo, né? Ainda mais caso do bebê Ou então às vezes vai passar pano Colocar um branco Vai ficar bem legal E aí Já estamos no dia seguinte Olha como que tá aqui Bagunça total Mas ele adiantou uma boa parte Eu vou mostrar aqui pra vocês Como é que tá ficando Olha como que tá ficando Hoje é sexta-feira E olha como que tá ficando aqui, ó Ele fez praticamente a sala toda Só falta ali, ó Aquela parte ali Porque aí ele esperou, né? Pra hoje tá seco Ele empurrar o aquário pra cá E aí fazer aquela parte ali Mas olha como tá ficando O que que vocês acharam? Olha E olha a bagunça Olha pra isso, minha gente Olha Agora sete e meia da manhã A gente tá só esperando ele chegar Pra dar continuidade E aí eu vou ter que tirar Todas aquelas coisas lá da cozinha Porque agora ele provavelmente Vai fazer essa parte aqui Esse corredor já vai pra cozinha hoje mesmo Mas aí eu vou mostrando pra vocês Peace Olha, gente O moço veio até aqui, ó Tá vendo? Já fez a sala toda Praticamente Agora é só Rejuntar Então como hoje é sexta-feira Então por hoje ele parou aqui E aí na segunda-feira E aí na segunda-feira Eu acho que ele vai rejuntar lá Não sei Ah é Ainda faltou o rodapé também Que ele parou lá, ó Tá vendo? Parou lá E aí vai vir com o rodapé E vai continuar aqui na cozinha Bom, já tirei algumas coisinhas dali E como ele não vai fazer hoje por aqui Então eu deixei aquela caixa ali E a mesa A outra mesa eu já coloquei lá pra fora Então o que vai acontecer Na segunda-feira quando ele vir Eu tiro só essas coisinhas aqui E coloco lá pra fora E aí olha a minha cara de felicidade O marido foi lá no depósito E viu que tinha um É... Um piso na promoção E ele comprou do jeito que a gente queria Pra pôr aqui na parede Sim, vamos por as lejas na parede A gente acertou o pedreiro dessa vez Deu tudo certo E ele fez um preço camarada pra gente Então ele vai fazer aqui também Resumindo, tô super feliz, né? Porque, nossa, era uma coisa que Eu não esperava, né? Então tô muito feliz Igual a gente se matou aqui Colocando, ó O rejuntico Eu até mostrei pra vocês, né? Mas aí vai trocar Porque também, ó Tem essa mancha aqui, ó Essas manchas aqui é de vazamento, tá vendo? Que teve aqui Então aí Graças a Deus Ele achou lá Um azulejo Com um preço super bacana E vai por aqui Mas no próximo vídeo Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Ó, eu tinha até colocado já Ó, coloquei o relógio Coloquei o lixo O marido colocou a televisão Que tem que tirar tudo Mas é por uma boa causa, né? Então é isso Eu vou ficando por aqui E aí conforme vai Fazendo as coisas Eu vou gravando pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo Um beijo E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau